Oi! Esse vídeo é para você saber mais sobre o cartão americanos.com. Nós descomplicamos as informações para você. O cartão é emitido pelo Banco Cetelém. Você solicita no site americanos.com que tem várias vantagens na hora da compra. Mas quem analisa o cadastro e aprova a emissão do cartão é o Banco. Esse cartão é realmente muito bom para comprar no site americanos. Com ele você tem vantagens exclusivas e além do seu limite, ainda tem crédito extra para fazer compras nas lojas da rede. Fique ligado! O cartão americanos.com tem anuidade, mas uma coisa legal que eles fazem são algumas promoções onde você pode solicitar o seu com desconto na anuidade ou até mesmo anuidade grátis. Está pensando em solicitar esse cartão? É importante saber! O prazo de análise é de 10 dias úteis e o tempo de envio pelos correios é de até 40 dias. É difícil, mas não tem jeito. Tem que segurar a ansiedade. Se rolar alguma dúvida sobre a análise, entre em contato com o Banco Cetelém. O aparecido é um dos usuários da Foregon. Olha só o que ele comentou no nosso site. Então, se você também faz compras no site americanos ou nas lojas da rede, este cartão pode ser muito vantajoso para você. Quer que a gente descomplique outros cartões? Acesse foregon.com. Nós descomplicamos os bancos. E aí E aí E aí E aí Tchau.